O mês não acabou e as chuvas já estão acima da média climatológica em todo o estado. Já choveu mais que o dobro, até o triplo em alguns municípios. Na região sul, armazém já decretou estado de emergência. Jaguaruna, Sangão e Maruí podem decretar a qualquer momento. Tubarão, a situação ainda está controlada, normal. Essas chuvas têm castigado um pouco. Tivemos algumas notificações de locais, mas em função de insuficiência de drenagem. Nós temos algumas regiões dessas. E também alguns locais desses por acondicionamento de lixo. O pessoal não cuida muito bem do lixo. Coloca isso, vai entupindo as caixas coletoras e boca de lobo. Na tarde desta segunda-feira, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta de pelo menos mais 48 horas de chuva. Entre segunda e terça-feira, são esperados de 60 a 100 milímetros, em virtude de uma frente fria associada ao encontro de ar quente e frio que está sobre a região. Essa chuva também, nas próximas 48 horas, pode provocar um pouquinho de granizo, em função dessa frente fria. Mas, com a movimentação dos ventos e a entrada da frente fria, vai aliviar a chuva em 48 horas. Mas nós vamos ficar com o problema do crescimento do mar, que sempre para nós dificulta essa saída das águas do rio na lagoa. E também, por consequência, o vento, que fica um pouquinho mais forte. Também tem alguns locais desses que são mais altos aqui na cidade, que requer uma certa atenção. Em Tubarão, a Defesa Civil começou a fazer rondas nos locais mais baixos, os mais afetados. E uma equipe de plantão já foi estabelecida. O rio subiu apenas um metro e meio, mas será monitorado de meia e meia hora. No litoral, podem ocorrer ondas de dois a três metros, por causa da agitação marítima. A Defesa Civil atende pelo telefone 199 em casos de emergência.